Tem Coisas Tão Difícil O que mais amava veio o vento e levou Sem explicação ficou o amargo e a dor Foi embora o que tinha os encontras numa ilha De tristeza e solidão, agora nada te consola Mas no tempo do Senhor, Ele mesmo te completa Ele vem na hora certa e alegrará o teu coração Quanto tempo aquela joia que brilhou Boas lembranças, um bom perfume aqui deixou Quando ouvir essa canção vai relembrar Que lá no céu é uma estrela a brilhar Foi embora o que tinha os encontras numa ilha De tristeza e solidão, agora nada te consola Mas no tempo do Senhor, Ele mesmo te completa Ele vem na hora certa e alegrará o teu coração Foi embora o que tinha os encontras numa ilha De tristeza e solidão, agora nada te consola Mas no tempo do Senhor, Ele mesmo te completa Ele vem na hora certa e alegrará o teu coração Ele vem na hora certa e alegrará o teu coração Que tentei ver com o teu coração E o teu coração É um coração que o teu coração Mas do Senhor Eu vou te matá-me Eu vou te matá-me Que tentei ver com você Obrigado.